A CIDADE NO BRASIL Eu sou brasileiro, tem momentos que eu sou experimental, mas eu sou eu nesse disco. Eu acho que é o disco da minha vida, porque é o disco que eu estava querendo fazer há muito tempo. Essa atual formação da minha banda, ela possibilita isso, esse trânsito aí, por muitas regiões. E o que eu acho mais importante é que essas regiões, elas seguem sendo regiões nas que Léo Minax está intacto. É curioso, porque no estúdio, o meu disco anterior não é um disco no qual eu trabalhei com mais músicos. É um disco, praticamente trabalhei com o SUS, com o produtor, e foi um disco quase inteiramente feito entre os dois. Esse disco, Aula na Lua, não. Ele é um disco feito a partir dessas situações que são geradas pelo contato, assim, corpo a corpo, no estúdio e no local de ensaio, procurando construir as canções com o que cada um tem para dar. Ah, sim, bom, sim. Bonito, Borja. Bonito, Borja. Eu acho que vamos, vamos fazer. Borja, não te esqueça disso, ok? Vamos fazer a boa hora com isso. Eu falaria, assim, um pouco também dos músicos que estão gravando, começando pelo Luiz Miguel Baladron, que é baixista e é cantor. Eu gosto muito da maneira de ele tocar o baixo. Talvez, de todos os componentes do grupo, seja o que mais se aproxima a minha maneira de ver a música como um todo, né? A canção, a música pop como um todo. Uma, que é o guitarrista, uma, eu conheci o Uma num lugar aqui em Madrid que se chama Café Berlim. A característica mais marcante para mim do Uma é a sua originalidade tocando a guitarra elétrica, né? Eu acho o jeito que ele toca a guitarra, para quem está vendo, ele usar aqueles pedais, aquelas máquinas, muitas vezes ele deixa a guitarra e agacha e toca aqueles pedais com a mão e muda a configuração que ele está usando. É uma coisa que ele já vem desenvolvendo há muito tempo e que conseguiu chegar num resultado fantástico. Outra pessoa que é a incorporação mais recente da banda é o Borja, Borja Barrueta. Ele é um cara excepcional. Ele tem a capacidade de vestir a camiseta em diversas situações, situações musicais, né? Com muita integridade, isso é muito difícil para um músico, né? E esse disco que eu estou fazendo agora, ele, ele, acho que ele é um disco que exige esse tipo de habilidade, né? Que o Borja tem. Grande, grande música. Por mais que a gente tenha ensaiado e tenha preparado o disco, na hora do estúdio sempre acontecem situações novas, sempre aparecem caminhos alternativos, outros caminhos possíveis e a gente está procurando constantemente. Parece, às vezes, que a gente está perdendo tempo no estúdio, mas, não, a gente também tem usado o estúdio para poder conseguir situações novas, né? E construir as canções. E é um dos méritos do SUSO, né? Porque ele soube como encaminhar essa produção dessa maneira. De trás dessa janela aberta, o mundo cabe inteiro em meu olhar. Você vai caminhando certa, nem chuva, vento ou sol farão mudar. Faz pensar que o mundo é mais feliz, que tudo tem conserto na raiz, tem sim.